Nós podemos correr! Isso é absolutamente incrível! Ok, sopa de porco definitivamente é algo que a gente vai fazer, certamente. Me pergunto se eu tenho que pegar os temperos ou só acender aquilo é necessário, mas quer saber? Não me pergunto o suficiente para ignorar tudo, mas... E, ah, nós temos uma corrida que faz a gente conseguir uma partitura e de uma maneira ou de outra, se a gente correr até aqui... Meu, não sei, eu estou indeciso aqui sobre se essa faquinha aqui vai ser boa ou não. Depende do chefe que a gente vai... ou o inimigo que a gente vai fazer aqui. Isso aqui é elaborado. Isso aqui é muito mais elaborado do que eu pensei que seria, mas... Ah, para onde é que a gente está indo? Ok, tudo isso para conseguir esse baú. E nesse baú a gente tem... Arônias. Eu não tenho a menor ideia do que raios é uma arônia e é a primeira vez que eu ouço essa palavra na minha vida. É mentira. Eu escutei primeiro no último episódio. Mas, ah, aquilo são arônias. Caso vocês tivessem dúvida, a propósito... Sim, eu estou vendo. Eu estou vendo aquilo. Ah, isso é uma questão de mira. Oh, isso é uma questão de mira. Uma questão de mira e utilizar... Peraí, sério? Hum. Ok, eu preciso utilizar o... Porco com fogo. Peraí, como é que eu ativo isso? Eu, sinceramente... Invisível? Hein? Eu estou confuso. Eu estou extremamente confuso neste momento, mas... Ei, partes de bota de ouro. É isso que realmente importa aqui. Ok, por que eu não estou te... Por que eu não estou te ativando? Hum, ok. Tanto faz. Deixa eu simplesmente seguir por aqui e correr em frente. Isso não é o que eu quero, para falar a verdade. Deixa eu voltar aqui e dar uma farejada... Ah... Deixa eu voltar aqui e dar uma farejada primeiro. Ah! Bom, isso explica e torna tudo bem mais fácil de entender. Ok. Tenho que jogar isso para cá. Aí agora... Fogo! Perfeito. Agora eu faço a mesma coisa. Eu poderia... Poderia... Oh! O jogo mostra as plataformas através da sombra ali. Eu não tinha nem percebido isso. Mas... Ah, agora eu percebi. Eu compreendi. Isso é realmente legal. Ok. O baú está próximo. E é isso que importa. Ok. Quer saber? Essa implementação de... Bom, isso foi estranho. Aquilo simplesmente ter sido tão instantâneo ali, mas... Ah... Não importa tanto assim no fim das contas. Ok. Yeah. Simplesmente pode... Olha as coisas aqui. Deixa tudo bem mais fácil. E agora nós conseguimos... Um abacaxi. Esse é o abacaxi mais esquisito que eu já vi na minha vida. Mas... Ah... Está valendo. Sem dúvida alguma. Ah... Isso é o suficiente para o ensopado? Talvez. Ok. Hum... Está faltando alguma coisa. Oh! Arões, abacaxi e um nabo. Ok. Tudo bem. Só falta um nabo. E naturalmente, para você pegar um nabo, você deve fazer um pouco de nado. Eu me desculpo. Eu peço desculpas por essa piada infame. Mas quer saber? Não peço não. Eu não me arrependo. Eu não vi aquele caranguejo de alguma maneira, mas tudo bem. Ok. Eu fiz alguma coisa. Eu acabei de fazer alguma coisa, certamente. Ok. Não... Não tem de farejar debaixo d'água. Farejar debaixo d'água? Parece como a pior ideia do mundo. Ah... Ok. Tem um X ali, mas eu... Não estou vendo nada instantaneamente óbvio. Hora de ir para cá. Porque o nabo deve estar por aqui. Especificamente dentro daquele baú. Esses caranguejos são tão felizes. Com a cara de bobo deles. Ok. O que é isso? O que é isso? Isso é uma coisa. Ok. Ok, ok, ok. Muita calma nessa hora. A bracelha de escarnate. Serve-se... Certo. Bota de chumbo. Hum... Talvez... Explosivo? Ahá! Eu sabia! Ok. Nada de bota de chumbo. Sem dúvida alguma, bota de príncipe. Ok. Bom saber... Oh, pera aí. Isso aqui era uma parte necessária. Uou! Não era uma parte necessária. Mas era necessário para... Uou! Mais bombas! Ok. Basicamente, se você acessa uma trufa através de uma habilidade, você vai conseguir mais da habilidade ali. Ok. Tudo bem. Eu compreendo com facilidade isso aqui. Meu, eu gosto tanto de como você vai super rápido aqui debaixo d'água. Quantos jogos te dão um nado tão rápido assim? Tipo, nem Rayman te deixa nadar desse jeito aqui. Ok. Tudo bem. Eu tenho que chegar até o fundo. Então, grudar. Compreendo. Ok. Aperto o botão. Tudo relativamente simples. Eu tenho que dar uma volta? Sim. Eu vou ter que dar uma volta aqui. Ainda bem que o negócio ali retorna. das bolhas. Porque senão isso ficaria complicado. Continuo seguindo por aqui. Uou! Continuo seguindo por aqui. E agora eu vou ter que dar uma volta novamente. E é uma volta completa. Sem se afogar no processo. E eu ainda não sei o que acontece quando você se afoga a propósito. Se a morte é instantânea ou se você simplesmente retorna, etc. Mas eu certamente consegui uma partitura perdida. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa de novo. Aqui, peraí. Se eu fizer isso... Ahá! Eu não preciso fazer uma volta ao mundo. Ok. Tem moedas aqui. Peraí. Pra onde é que eu tô indo? Ok. As moedas simplesmente colocam a gente de volta no circuito. E tipo, são só três. Então não vale a pena. Ok. Hora de chegar no final e conseguir um nabo. Não imaginava que fosse exigir uma trabalheira dessas. Mas tudo bem. Ok. E com isso... Yeah! É um nabo. Meu, quem que colocou um nabo dentro de um baú aqui? Isso... Esses são uns quebra-cabeças completamente absurdos para isso. Quer saber? Eu diria que provavelmente é o cara que está tentando fazer uma super... Meu, deve ser bem... Bem fácil você conservar... Coisas dentro desses baús. Então, mas... Ok. Deixa o cheiro... Ok. Eu já estou cheirando o suficiente. Agora eu falo com ele. Ahá! E ele acordou. É, o navio foi destruído pelo navio fantasma. Tripulação ainda está lá. Ok. Única entrada debaixo d'água. Ahá! Era só isso que eu precisava. Ok. Bom. É só questão, então, de eu chegar até ali, né? Provavelmente. Na propósito, tipo... Ficar dentro de um ensopado até ficar cheirando ali. Sei lá. Parece o tipo de coisa que seria fatal. Mas tudo bem. Eu meio que estou curioso sobre o que acontece se você simplesmente permanecer ali. Oh! Peraí. Oh! Eu tinha que manualmente ativar a bomba. Ok. E o raio de explosão não era tão grande assim. O que parece completamente absurdo. Sinto que uma explosão dessas iria completamente te liquefazer se você não tivesse, sei lá, a 3km de distância ou mais. Lembrando que, tipo, nadar perto de algumas baleias e as baleias decidirem, sei lá, se comunicar é o suficiente para matar uma pessoa devido às ondas de som. Hum. Qual o caminho eu devo tomar aqui? Oh, não! Eu, obviamente, tomei o caminho errado. Parabéns para mim. Ou isso aqui é só um caminho do retorno conveniente? Ok. É um retorno conveniente que mais foi inconveniente do que qualquer coisa aqui. Mas a gente provavelmente deve retornar. Enfim. Ah, isso aqui tá... Ok. Isso aqui tá começando a me lembrar de Metal Slug 3, de repente. Ah, devo cortar isso tudo? Nah, desnecessário. Se bem... Isso parece o tipo de lugar que vai ter alguma coisa escondida em algum canto. Ok. Uma coisa que eu preciso me lembrar, sem dúvida alguma... Ah, agora é a hora que eu uso as coisas aqui direito. Falando nisso, por que eu tô utilizando essa espada, ao invés dessa espada? Boa pergunta. O que eu alcanço é melhor, evidentemente. Ahn... Por que eu não estou utilizando a armadura brilhante? Tá aí uma pergunta muito maior. Tudo tava simplesmente funcionando. Ok. Deixa eu simplesmente passar. O que eu ouvi? Eu morri. Ahn... Acho que eu não tava prestando muita atenção no que estava acontecendo ali. Bom, eu me sinto um idiota. Ok. Quer saber? Eu acho que essas bombas fazem uma quantidade de dano um pouquinho absurda. Ok. Eu sei que eu tenho que conseguir aquele baú. Quer saber? Acho que existe um quebra-cabeça envolvido nisso aqui. Mas existindo ou não, eu posso simplesmente utilizar o porco e jogar uma bomba. Não, não posso. Talvez eu possa. Não, não posso. Ok. Hum... Isso... Tá começando a me incomodar. Ok. Tudo... Tudo bem. Eu compreendo. Mas não... Fico satisfeito com a resposta que eu obtive. Mas pelo menos tudo subisse ali, isso resolveria o problema. Esse lugar aqui é enorme? Eu não imaginei que fosse ter esse segmento imenso aqui, mas olha só o que a gente tá encontrando. Ok. Tem cores aqui. O que provavelmente sugere uma ordem. Isso me preocupa um pouquinho. Bom, pra falar a verdade, a ordem provavelmente é... Bem óbvia. Ok. Ok. O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Ok. Rosa e verde... Vermelho... Amarelo e azul. Eu... Talvez compreenda isso aqui. Rosa e verde... Vermelho... Depois amarelo e azul. É isso? Simplesmente... Aquilo era uma maneira de você entender algo? Eu não sei. Eu simplesmente não tenho a menor ideia do que aquilo significa. Ok. Aquilo em si não é um quebra-cabeça. E o mapa já deixou isso realmente claro pra gente. Peraí. Pra falar a verdade, não, não deixou. Oh, agora eu tô super confuso. De uma maneira que me preocupa, mas... Tudo bem, por enquanto. Meu, se eu tivesse 100% de brilho, isso aqui seria bem mais conveniente. Mas tudo bem. Ganho alguma coisa seguindo por aqui? Isso é o que eu quero saber. Isso aqui é simplesmente... Oh! Isso aqui simplesmente tem propósito de labirinto para me confundir. Compreendo. Oh! Ok. Temos algumas coisas... Oh! Eu consigo ver. Incrível. Ah, isso aqui continua tendo valor de labirinto para confundir. E não muito além disso. Eu realmente podia simplesmente seguir em frente. Ali para ter conseguido o teleporte e ter melhorado as minhas coisas. Aí depois retornado para ter mais brilho. Mas... Tudo faz. Tá... Tá servindo. Do jeito que as coisas estão indo. Isso é o que importa. Isso aqui parece um labirinto razoável. Realmente é meio interessante que isso aqui é tão rápido comparado a labirintos de Morph Ball. Não é exatamente o tipo de coisa que você imaginaria. Mas tudo bem. Pelo menos está confirmado. Uma cobra mais rápida do que Samus Aranha em Morph Ball. Ahá! Olha só... Pera aí. Eu fui atingir. Oh! Oxigênio! Eu completamente... Fiquei sem saber o que fazer. Ok. Tudo bem. Ah... Eu já esqueci. Rosa. Oh! Ok. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ok. Vermelho e verde. Ah... Vermelho... Pera aí. Pera aí. Ahn? Ok. Vermelho. Amarelo. Ah! Ok. Vermelho é dois. 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 Três. Ok. Duas vezes. Duas pancadas. Três pancadas. Uma pancada. Ok. Dois pancadas. Três pancadas. Três pancadas. Uma pancada. Três pancadas. Uma pancada. Ok. E a ordem... Era a ordem que eu iluminei tudo. Mas honestamente, fazer isso tudo manualmente era mais simples. Ah, isso leva a gente pra onde? Ok. Isso é um atalho pra você retornar pra cá. Meio esquisito você precisar utilizar a cobra aqui, mas está de boa. Deixa eu parar lá. Eu podia ser precisar... Tudo bem. A intenção era ter retornado aqui primeiro, aí depois ter ido pra lá. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Isso foi parcialmente feito pela força bruta e funcionou. E é isso que importa. Ok. Agora a gente vai subir aqui. Ainda estou incomodado com aquele lugar ali, mas tudo bem. Deixa... Deixa tudo de boa pra enquanto... Ok. Que é isso. Evidentemente, tem algo a se ganhar. Tem um baú. Ok. Como chegar naquele baú? A resposta é simples. Através daqui. Eu estava pensando em fazer algo envolvendo potas de ferro e etc. Mas qual é? Qual é? Coisa a se fazer ali estava diante dos nossos olhos. Obviamente. Então, não havia necessidade em pensar demais. Ok. Pra onde ir agora? Duas opções. Não tenho a menor ideia de qual correto. Se eu seguir aqui por primeiro, eu chego... Fiz a escolha correta. Só estou ganhando dinheiro com isso, mas... Ei. Não me incomodo nem um pouco. Só mais oportunidade de melhorar a... Aham! Mas eu perdi o baú mais importante. Como consequência... Uou! Bom. Poderia ter pegado um atalho ali, mas perdi a oportunidade. Ok. Beleza. Segue em frente. E... Ui! Ok. Tudo bem. Meu. O fato deles colocarem esses atalhos... Tipo, se isso aqui fosse um jogo pior, não teria esses atalhos para você retornar ali. O jogo merece todos os elogios. Eu consegui a chave do navio pirata, o que eu acho que foi o objetivo principal por detrás disso tudo. Oh! E eu posso simplesmente entrar a partir daqui. Direto. Ok. E bom, ali tem um dungeon, sem dúvida alguma, mas... Eu acho que eu já avancei suficientemente aqui. Deixa eu liberar esse atalho. E eu tenho mais coisas para explorar ali por perto. E você pode simplesmente avançar tão rápido nesse jogo, que é incrível. Ok. Para utilizar o uniforme escarlate, para ter mais defesa. Ah, e agora com isso... Vamos simplesmente... Me pergunto se o sapo nadando é mais rápido do que simplesmente utilizar o leão. Dependendo da situação. Acho que a melhor coisa é alternar, mas você realmente tem que super saber o que você está fazendo. Seguindo por aqui... Ei! Olha só! Espera aí um momento. Eu sinto que eu perdi alguma coisa ali. Recuperar instantaneamente seu vigor. Oh! Eu entendo! Eu entendo! Ok. Isso torna tudo extremamente inconveniente aqui. Isso torna tudo tão extremamente inconveniente. Tão extremamente inconveniente. Eu só queria... Eu só queria... Eu só queria retornar ali. Oh, não! Ahn... Yeah! Se eu morrer aqui... Ok. Eu não morri. Bom... Eu me sinto estúpido. Porque eu só fiz burrada ali. Meu, sério? Isso... É um caminho inteiro tremendo só para eu retornar ali. Ok. Você recupera tudo ali de uma maneira ou de outra. Então tá... Tá tudo certo. Ahn... Se eu retornar para cá... Oh! Yeah! Tem... Tem... Tem um ferreiro aqui que eu poderia ter utilizado só no... Espera aí. Já tá tudo ao máximo. Não dá para conseguir 100% de brilho. Mas... Com um bracelete brilhante eu conseguiria... Ok. Eu me sinto um tremendo de um idiota. E quer saber? Justo. Oh! Tá aqui o bracelete que eu tava querendo de qualquer maneira. Duh! A burrice é grande. Mas... A curiosidade é maior ainda. Ok. Deixa eu pegar o bracelete brilhante combinado com isso aqui. Eu ainda tô incomodado com o negócio que a gente vai encontrar aqui no fundo. E é... Vai demorar um tempo para eu retornar até lá. Mas eu acho que eu consigo explodir aquilo. Pera aí. Eu acho que tinha balas de canhão que eu poderia ter engolido ali. E levado de um lugar para o outro. Ok. Acho que eu tô entendendo qual foi o meu erro. Simplesmente não vi. Pera aí. Ok. Isso aqui é corrente de retorno. Aqui é que eu fiquei confuso. Deixa eu só prestar muita atenção... Pra ver se eu não encontro... O que eu acho que eu deveria encontrar. E é... Eu preciso de jogar uma bomba ali. Mas como? Especialmente considerado. Pera aí. Oh! É simplesmente isso. Eu tinha deixado aquilo explodir antes. É burrice. Pura burrice de um ser humano. Nada mais. Nada menos. Mas a gente consegue essa joia. Isso não estava marcado no mapa. O fato daquilo não estar marcado no mapa... Começa a me dar uma certa preocupação. Basicamente. Agora que eu tô pensando. Não dá pra simplesmente passar por aquele lugar venenoso... Sem levar dano. Se eu utilizar um negócio que me deixa imune a dano. Oh não. Acho que é uma poção que te deixa imune ao veneno. Na verdade. Eu tô interpretando tudo errado. Acho que sim. Ok. Tanto faz. Temos um dungeon em frente. Então vamos fazer o bendito do dungeon. Mas primeiro... Vou utilizar... Coisas melhores. Ahn... É, isso aqui é o melhor. Pera aí. Não, eu quero a posição mágica. Deixa... Deixa pra lá. Ahn... E você tem que descer para depois apertar pra cima e subir. Parece um pouquinho esquisito, mas tá válido. Ok. Nós temos gimmicks de escuridão aqui. Definitivamente não é ideal, mas tudo bem. Oh, 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 pera aí. Oh, a correnteza. Ok, esquisito. Pensei que isso aqui seria um bom lugar para se utilizar a corrida ali, mas evidentemente não. Ei, você. Volta aqui. Será que eu deveria estar utilizando aquele... Quer saber? Deixa eu utilizar isso aqui. As moedas são mais importantes. E isso é verdade. Eu poderia testar ali se o leão ia funcionar, mas tudo bem. Deixa pra lá. Oh. Isso era só um negócio de uma tela só. Ah. Pensava que isso aqui fosse o dungeon, mas não. Ok. Vamos trazer isso de volta ao Percy definitivamente. Ok. Não, você absolutamente pode. Se bem que a escada aqui foi deixada aqui só pra você não utilizar o leão ali pra ignorar tudo. Seria algo que eu iria reclamar de não deixar você fazer quebra de sequência se não fosse... Se não fosse algo tão pequeno. Ok. E agora? Sim, é isso. Quem vai saber onde encontrar... Coloque no farol. E agora a gente consegue o medalhão. Ok. Isso tudo faz sentido. Isso realmente parecia mais o tipo de coisa que você conseguiria depois do dungeon do que qualquer outra coisa. Mas tudo bem. O motivo de eu querer retornar é exatamente aqueles lugares onde eu tenho que destruir ali. Ok. Eu avancei um pouquinho demais ali sem deixar eu me recuperar e o resultado foi um pouquinho trágico. Aqui você simplesmente recupera tudo através de itens e tudo dá certo. Ok. Correndo por aqui. Eu sei que... Ali atrás parece que tem alguns lugares que estariam escondendo coisas. Bom, eu estou numa situação ruim. Peraí. Eu tenho alguma coisa que me torna imune a veneno? Sim. E o jogo sabia exatamente que eu estaria imune a veneno. Peraí que não dá para eu imediatamente começar a sair correndo aqui. Mas peraí, porque eu estou... Ok. Cair no buraco de propósito é a coisa correta a se fazer ali. Ok. Tudo bem. Compreendo. Honestamente, o fato de ter um monte de caveiras ali já deveria tornar isso aqui extremamente óbvio. Ok. Hum. Realmente parecia com o tipo de lugar que teria um item ali, mas nada disso. Ahn... Por que eu estava pensando que o sapo iria grudar na parede ali? Boa pergunta, para a qual eu não tenho resposta. Oh, não! Eu sinto que deveria ter um atalho para não precisar fazer esse segmento todo aqui, mas normalmente tudo bem. Ok. Ok. Agora, através de pulos duplos... Chegamos aqui. O lugar está até brilhando, deixando realmente claro que é ali que você tem que interagir. Eu vou ver o que o Percy acha disso. Sem dúvida alguma, mas não agora. Ahn... Será que isso aqui é o momento perfeito para eu retornar ali até o início? Acredito que sim. Então, vamos para cá. Se bem que... Ok. Eu ainda estou incomodado com... Quer saber? Não. O que eu devo fazer aqui é simplesmente retornar para lá. Vai ser uma corrida toda, sem dúvida alguma. Mas é o que a gente vai fazer. Oh, yeah. Seria tão ótimo se você pudesse, por exemplo, seguir ali para a direita, mas tudo bem. Ou será que eu... Quer saber? Não, não, não. Explorar primeiro. Explorar primeiro. Estou indeciso, mas tudo bem. Eu me lembro de algo que eu vi ali no passado. Eu estou interessado demais naquele algo que eu vi para não simplesmente tentar seguir por ali. Agora a gente pode correr rápido. A gente tem um leão. Ah, então estou de bola. Só estou confuso ainda sobre aquele naufrágio que tem o baú. Aquilo é algo que está me deixando ainda extremamente confuso. Mas é, com essas botas você vai tão rápido. Oh. Isso aqui é arraso. Oh, olha só. Dá para você subir ali em cima. Evidentemente não com o que a gente tem, mas ok. Eu bem que tinha visto um lugar ali onde você podia... Oh. Onde você podia subir. Só não estava me lembrando exatamente de onde isso seria. Ok. Qual que é o lugar que eu já completamente estou sem me lembrar? Eu não sei. Espera aí. Eu nunca destruí isso aqui. Acho que eu nunca tinha destruído isso aqui. Ah. Não realmente algo necessário de se destruir, mas... Ei, agora eu sei que existe. Eu já passei por aqui. De alguma maneira isso aqui não está parecendo familiar para mim. Eu acho que eu posso ter descoberto um caminho... Oh. Isso aqui é um caminho inteiro. Com um baú, com uma joia, com tudo. Ok. Ainda estou curioso sobre aquele bendito baú. No entanto... Espera aí. Eu realmente nunca explorei isso aqui com um sapo. Isso parece completamente errado. Mas isso tem que ser verdade de alguma maneira, né? Certamente. Ih, cadê? Cadê o Norte Frágil? Acho que eu passei direto por ele. Bom. Tanto faz. O que realmente importa aqui é chegar do outro lado. Bom, tem ali o navio pirata. Eu acho que o danjo é possivelmente... E é aqui. Isso aqui é o lugar que está me deixando tão curioso. É, não... Não adianta. Talvez o porco faça... Ok. Isso não faz o menor sentido. Mas... É o que eu vou fazer. Vamos jogar a bomba? Oh. Aquilo tão parecia como a coisa se fazia. Ahá! É fogo! No fim das contas. Isso não faz o menor sentido, considerando que a gente está debaixo d'água, mas... Ei, valeu. Tem uma ar ali. Compensou, sem dúvida alguma. Ok. Agora, o que nós encontramos nesse baú? Uma peça... É! Uma peça de alguma coisa dourada. Foi o que eu imaginava. Escudo dourado. Hum. Ok. Qual é? Permita que eu consiga... Logo de uma vez, sei lá... Armadura, sei lá o quê. Seria... Excelente. Mas tudo bem. Está na hora de voltar ao início do jogo. E agora, considerando que eu tenho essa investida do leão... Eu posso quebrar o que tem ali para ser quebrado e vai ser fantástico. Enquanto isso... Ahn... É, eu levo tudo que eu tenho até o máximo e fantástico. Ok. Não, não, não. Isso aqui é um negócio que, tipo... A gente ativa através da espada de gelo? Que a gente não ativa através da esp... Peraí, eu sou burro. Peraí, sério? Isso me deixa tão confuso. Eu... Eu pensei que eu estivesse sendo inteligente. Mas eu estava sendo muito burro, no fim das contas. A burrice era imensa. E ela não perdoa ninguém. Tudo bem. Pelo menos, olha para isso. O gameplay completamente se transforma. Aqui, quando você pode simplesmente sair correndo. Provavelmente, agora que eu estou pensando, tem alguma peça de armadura que permite que a sua investida seja mais longa. Porque isso parece, sei lá, algo extremamente óbvio de se fazer aqui. Ah, sinto que os checkpoints realmente deveriam fazer você instantaneamente recuperar a sua investida ali. Mas tudo bem. Vamos ignorar isso no momento e simplesmente sair correndo. E aguardando um pouquinho. Sei lá, uma poção que... Não, a poção iria simplesmente completamente quebrar aquele segmento de correr por cima do veneno. Então, tudo bem. Surpreso que isso não te deixa imune contra projéteis. Isso parece exatamente o tipo de coisa que deveria te deixar imune, mas... Tudo bem. Por que eu decidi descer por aqui? Boa pergunta. Ok. Hora de retornar por aqui. Ih, é uma coisa que eu... Peraí. Eu estou curioso demais. Peraí, é um bracelete. É um bracelete que eu tenho que utilizar para me deixar imune. Não é? Não. Isso aqui deixa a gente imune ao veneno. Sério? Realmente pensei que tivesse uma maneira de subir por aqui, mas não. Simplesmente vejo aquele brilho e penso. Oh, dá pra você seguir por ali. Anos de Metroidvania. Simplesmente me deixou paranoico. É a concordância perfeita. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Falando agora com o Percy. Faz a gente conseguir... O quê? Peraí. Por que eu estou com a espada de gelo? Veneno? Ok, consigo ver a bandeira. Ok. Oh! Instantaneamente. A propósito. Ele morreu. Ele morreu. Hippie. Oh! Incrível. Mas... Ok. Navio fantasma veio até aqui, mas definitivamente não é um erro, porque é exatamente pra lá que a gente deve ir. Ok. E aí, nem vai lançar nenhuma bala de canhão, nem nada aqui. Acredito que... Ah, não. Tipo... Olha aquele canhão. Simplesmente nenhum ataque. Isso parece um pouquinho absurdo, mas tudo bem. Felizmente, esses piratas aqui são bastante tangíveis. Então... É, isso é bom. Ok. Certamente deve ter alguma coisa aqui por cima, né? É... Claro que tinha que ter. Não tinha como não ter. Aquilo foi bem pouco. Deveria ser muito melhor se aquilo fosse moedas que valessem cinco cada uma, mas nada disso. Ok. Nós temos o gimmick do negócio e de um lugar pronto aqui. Compreendo completamente. A propósito. O fato desses piratas aqui serem... Ok, isso é estúpido. Não é estúpido se funciona. O fato dos piratas serem crocodilos aqui, provavelmente é uma referência proposital aos... aos Kremlins de Donkey Kong Country, na verdade. Provavelmente. Ok, deixa eu testar alguma coisa aqui. Ok. Espada de fogo. Vai fazer mais ou menos dano. Vai fazer mais ou menos dano. Simplesmente faz mais dano. Eu sinto muito espada de veneno. Isso provavelmente é bastante útil em alguns momentos, em alguns lugares. Mas não nessa situação. A propósito. Morcegos são tasas. Vale a pena você derrotar. Eu sinto muito dano. Meu, eu estou simplesmente levando dano demais por aqui. Só que é até meio fácil de acontecer. Oh, meu Deus. Acabo de perceber que o motivo de eu levar tanto dano, assim, de bobeira, é simplesmente porque eu... Esse jogo não tem nada que realmente faça um alerta irritante de que você está prestes a morrer. Igual... Eu estou tão decepcionado comigo mesmo. Ok, está tudo corretamente equipado. Acredito que sim. Bom, aquilo foi estúpido. Mas tudo bem. Vamos retornar aqui e corrigir isso tudo. Pera aí. Aquele inimigo se foi em uma única pancada? Ok. Eu não sei por que aquilo aconteceu, mas tudo bem. Oh! Ok, eu não explodi ali. Bom de se saber. Será que... Ahá! Isso serve. Muito bom de ter se descoberto isso, mas... Enfim. O que eu ia dizendo? Sei lá. Não tenho a menor ideia. Isso não importa. A gente já está aqui e o botão permanece apertado. Então é quase como se a gente não tivesse morrido. Mas, ah... Eu não sei o que rasgo. Ou sim! O alerta extremamente irritante, Zelda, que todo mundo reclama. Tipo, eles colocam aquilo nos jogos por um motivo. E o motivo é exatamente a mesma coisa que faz eu morrer de completa bobeira aqui nesses jogos. Ah... Entendo. Isso aqui é um quebra-cabeça realmente simples. Mas sinto que simplesmente utilizar o sapo seria o suficiente aqui, né? Não, você não consegue saltar o suficiente. E o jogo não te... Deixa pra lá! Você tem toda a oportunidade do mundo de simplesmente fazer um pulo duplo ali e ignorar o quebra-cabeça. Aqui, no entanto, é um lugar no qual eu tenho que fazer o quebra-cabeça. Infelizmente, ele é bem simples. É tipo... As rolhas de Labyrinth Zone. Só que dessa vez você tem um controle sobre o nível da água aqui. O que deixa as coisas bem incríveis. A propósito... O chão desse lugar deve estar bem escorregadio pra simplesmente tudo sair deslizando desse jeito. Oh, peraí, peraí. Ora, orçapo. Que eu tava prestes a acabar me afogando ali. Oh, oh! E agora... Sucesso! Oh! Eu ia justamente vir pra perguntar. Bom, e agora o quê? Agora, parte do teto simplesmente desaparece ali. O que é definitivamente coisa de fantasma. Será que isso aqui era, tipo, um navio bem mais normal, mas assim que ele se tornou um navio fantasma... Fantasma? Sim? Navio fantasma, ele simplesmente... Ei, olha, os queridos são perigosos. Não imaginava isso, mas... Ok. Eles são perigosos, certamente. Não sei que eu não levei pancada ali, considerando o quão rápido eles eram. Mas é tudo certo e é isso que importa. E é assim que o navio fantasma se tornou um navio fantasma, espontaneamente quebra-cabeças começaram a aparecer? Talvez. Mas tudo bem. Ei, é o David Jones! Não dá pra entender qual era a espécie dele originalmente. Mas, ok. Luta de fantasmas! Ok. Ele é simplesmente o subchefe aqui que... Ok. Vou acabar com ele num instante. É o que parece, sem dúvida alguma. Ele tá levando bastante dano aqui. Oh! Mas tem uma segunda parte da luta. Segunda parte da luta não é muito. Ok, é só ele se teleportando, mas... Ok, tudo bem. Tô levando um dano desnecessário aqui, mas... Peraí, por que tem fantasmas homens-peixe ali? Eles realmente não deveriam morrer numa situação dessas, mas tudo bem. A propósito... Bom, se estiver afundando, você pode... Você pode simplesmente mudar pra forma de sapo... Oh! Cajado para sair daqui e abrir o portal. Eu tinha esquecido completamente... Que isso era algo que existia. Pra que que eu vou usar isso? Pra que que eu vou usar isso? Ok. Não sei pra que serve. Talvez você vá precisar. É! É uma chave! Chave do quê? Santuário no vilarejo de Lúpia. Ok, beleza. Ok, bastão de teletransporte. Dá pra utilizar ele infinitamente para voltar pelo seu vilarejo saindo de qualquer lugar. Ok! Ok! Eu completamente tinha esquecido que isso era algo que existia. E isso ajuda tanto na exploração. Sabia que o jogo tinha uma maneira de corrigir isso aqui. Mas ok, eu tenho coisas para explorar, sem dúvida alguma. Começando por aqui, naturalmente. E é! Eu posso simplesmente sair correndo. Ok. Isso basicamente serve como uma arma com um ataque baixíssimo. Ok. Isso aqui é uma arma que eu absolutamente vou dar umas melhoradas ali. Mas não antes de entrar aqui. Ok. Dentro do Santuário dos Heróis a gente consegue... O quê? Eu sinceramente não me lembro. Mas... Oh! Isso é algo que a gente vai escalar, para falar a verdade. Ok. Algo só acessível para quem já tem todas as transformações aqui, basicamente. Compreendo. Ok. Acende os três. Perfeito. E escadas. Câmera não sabe o que fazer. E agora a gente sobe aqui em cima. E o sino... Permite que a gente finalmente suba a torre. Compreendo. Isso significa que a gente já vai conseguir instantaneamente a forma de dragão? Não. Não. Isso não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Ok. A tudo como eu queria que acontecesse... Deixa eu ver. Tem aquele lugar ali... Ah... Peraí. Será que com o pulo duplo eu consigo... Passar por esse lugar aqui embaixo? Talvez. Peraí. 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 Primeiro. Antes de tudo. Antes de tudo. Eu quero ir para a cachoeira. Através daqui. Correto? Sim. Sim. Peraí. Não. Isso aqui foi um lugar que a gente já tinha ido. Quero que eu... Não. Isso aqui é o que estava... O lugar que eu tinha que explodir. Certo. 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 Ainda estou curioso sobre aqui. Ok. Com o pulo duplo eu... Ou... Ah... Não é o suficiente. Meu. Não sei porque eu sinto que aquele foi um lugar que eu quebrei sequência. Mas... Eu estou com a ideia fixa em passar por ali pela cachoeira por algum motivo. Ok. Vamos. Vamos seguir em frente. E vamos ver... Oh. Feligma. Propósito. Tem alguma coisa a falar? É. É. Encontrei outra coisa. Ok. Explorar o vulcão. É. É. Sem dúvida alguma. Escalando a velha torre. Tudo bem. Eu sei exatamente quebra-cabeça. E ainda não posso entrar ali. Mas... Eu podia simplesmente ter feito isso lá antes de dar umas melhoradas. Mas tudo bem. Disparar bola de fogo. Vagia inimigos. Taque com projéteis. Espera aí. Eu vou melhorar isso aqui porque eu estou curioso. Sem dúvida. Dando refletido. Dá uma fundada na lama. Oh. Vamos melhorar isso aqui. Pulo mais alto parece algo incrivelmente útil, mas provavelmente não é. Ok. Projeta isso com mais alcance. Isso é algo que... Oh meu Deus. Oh. Eu não queria ter falado contigo aqui. Mas... Oh meu Deus. Eu não me lembrava disso aqui. Isso é absurdo. Ok. Tudo bem. Absurdo ou não? Eu quero seguir em frente um pouquinho aqui. Eu quero testar isso aqui. Isso tem cara de algo que vai ser realmente útil. Sério mesmo? Que eu ainda não consigo ver o que tem ali embaixo? Ok. Tudo bem. Mas... Será que isso aqui vai ser útil contra chefes? Eu não tenho a menor ideia. Ah. Tudo bem. Tanto faz. Agora é hora de explorar. Não hora de... Ficar pensando em o que armas podem ou não fazer. Eu só quero chegar ali naquele lugar que no último episódio eu tinha encontrado. É. Sabia que você conseguia uma grande recompensa extra ou derrotar aquele inimigo ali. Oh. Não é simplesmente a coisa mais fácil do mundo. Você derrotar aquele... Cari... Espera aí. Um instante. Ah. Espera um instante. Oh. Tinha uma partitura perdida aqui o tempo inteiro? Ok. Acabei ignorando aquilo o tempo inteiro. Não sei como, mas definitivamente aconteceu. E vamos continuar aqui à esquerda. Yeah. O que a gente encontra do outro lado? Oh. O que a gente encontra aqui do outro lado? Isso é o que eu quero saber. É isso o que realmente importa. Oh. Ok. Hora de correr. Espero que eu tenha o suficiente. Suficiente. Ok. Definitivamente tenho o suficiente. Perfeito. Mais alguma coisa aqui em cima? Bom, não dá pra exatamente atacar pra cima, mas tudo bem. É uma trufa, não é? Não. Mais do que uma trufa. Ok. A não ser que você tenha um bom olfato. O que isso significa... Oh. Ok. Isso é uma maneira interessante de utilizar isso aqui. De propósito, realmente pensava que esse cajado não fosse fazer muita coisa aqui, mas... Isso é definitivamente capaz de quebrar rochas. Estranho que a bundada não serve ali, mas tudo bem. Ahá! Oh. Não tão ahá quanto parecia. Oh! Oh-oh! E baú com... É... Eu que queria uma joia diferente ali, mas... Bom... Tá valendo. Ok. Cai em qualquer lugar. Porque eu não tinha nenhuma bomba. Peraí, o quê? Huh. Oh! Peraí. Ahá! Pelo menos... Oh! Isso aqui é um quebra-cabeça muito bem feito. Ok. O que eu ganho com isso? Um coração extra. Ok. Recompensa que absolutamente faz sentido depois de tudo aquilo que a gente fez. Já sei exatamente onde tem mais alguma coisa que eu posso pegar ali. De repente apareceu na minha memória. Aqui embaixo, lembra? Porque eu me lembro muito bem. Felizmente... Hehe! Teleporte conveniente. Ahn... Ok. Vamos imediatamente pra cá. Aí depois eu penso... Em... Penso no quê? Boa pergunta. Espera aí. Aqui é simplesmente questão de quicar nesse inimigo, não é? Aparentemente não. Penso em devolver as partituras. É isso que eu realmente queria dizer. Ahn... Ok. Mata esse inimigo. Não tem nenhum benefício real em matar aquele inimigo, pra falar a verdade. Mas tudo bem. Deixa eu subir aqui e ver o que eu ganho com isso. Ou é com porco. Que eu deveria... TAM. Deixa eu simplesmente retornar aqui. E... É seu... Yeah! Isso serve como bola. Perfeito. E aqui em cima a gente precisa de tornados... Yeah! Eu não me lembro se eu tenho tornado suficiente. Eu tenho 20. Espera aí. Eu acho que isso aqui é suficiente. Yeah! Demorou, mas consegui abrir. E é uma joia completamente comum. Ok. Talvez um pouquinho decepcionante, mas de boa. Ah, e eu podia ter feito isso aqui sem um pouco de qualquer maneira. Tanto faz! Ainda tem mais algo por aqui. Ok. Com o poder extraordinário de simplesmente sair por aqui, eu consigo ver o que tem aqui embaixo. É literalmente uma bolha, não é? Mas nada além disso. É literalmente só a bolha. Ok. Isso... É um pouquinho engraçado. Sério? Sério? Aquilo simplesmente te mata e ponto final? Uau! O que é que eu vou fazer aqui mesmo? Simplesmente segue em frente e pronto. Agora... Era realmente necessário aquele mosquito estar ali? Tanto faz. Posso simplesmente utilizar o luduco aqui e tudo ficar de boa. Mesmo se eu acabe congelando um pouquinho. Aqui... Aqui é o lugar que eu estava curioso sobre explorar. E o que eu ganho com isso? Um coração! Absolutamente um lugar que vale um coração. Ok. Vamos teleportar aqui direto de volta. E com isso... Vamos... Vamos falar com o músico. Que eu não me lembro de estar. Ok. Eu definitivamente passei direto por ele. Ok. Aqui à direita. Aqui. Simplesmente dormindo e sendo fácil de ignorar. Ok. Um monte de partituras. Ahá! Eu sabia. Estava completamente correto sobre isso. Ok. Ainda falta um monte de partituras aqui. Mas é. Eu consegui ouro. E fiquei com 444 exatamente aqui. Mas enfim. Próximo episódio. A gente sobe a torre. Tchau.